Música Agora, dez segundos e chupa curitinha Chupa curitinha, chupa curitinha, chupa curitinha Chupa curitinha, chupa curitinha, chupa curitinha Às vezes, não é porque o cara um é meia e o outro é volante Que você tem um time mais ofensivo Porque depende muito da atuação de cada um Pessoal, lá vem eles, William Lepo, entrada na área, cruzamento Gol do Novo Horizontino, não é possível Se ferrou Houve um equívico Acabou a farra de Palmeiras, Flamengo Jemison, camisa 91 Patinou o jogador do Corinthians Patinou Cruzamento de cabeça Gol do Novo Horizontino em Itaquera É inacreditável É inacreditável, aos 46 minutos Eu não aguento mais Vitor Bueno também com a gente Vamos lá, Coringão Lançamento, lá vem Novo Horizontino dentro da grande área O perigo, Romulo bateu Na trave, a bola vai entrando É gol do Novo Horizontino Acabou a farra de Palmeiras, Flamengo O impedimento, o árbitro mandou seguir, o Bandeira também O Bandeira mandou seguir, o árbitro também E o último toque foi dele Que não fazia gol há quanto tempo que o Esgriles falou Ele fez logo dois Jemison, meu Deus, Esgriles Tem nem o que falar, cara A gente tenta se iludir Tenta se iludir com esse tipo Né? Dez minutinhos de jogo A gente pensa, pô Hoje tá trocando mais paz Hoje vai jogar melhor E aí, além de não conseguir fazer gol De perder gol, às vezes, na cara do gol Como já perdeu hoje E pro Rubão, a pergunta é a seguinte Acabou a farra mesmo, Rubão? Acabou a farra Você não vai ver mais o Corinthians entrar em campo E não disputar a bola Ficar cercando galinha Saiu o Fausto Entrou em Fausto Vera Saiu o Ranieri Lá vem eles Marlon Dominou Rolou Lá vem eles William Farias Na direita Lebo Eles tão botando na roda Rômulo passou linha de fundo Cruzado A cara do bom É o terceiro do Novo Horizontino Eu alertei Eles tão botando na roda Eu alertei Acabou a farra de Palmeiras Flamengo Pela alteração de Ranieri Principalmente Jenison Head trick De Jenison Head trick De Jenison Que não fazia o gol Há 18 anos Segundo o Esgrides 3x0 Novo Horizontino Esgrides E aí Nas costas do Hugo Ah, o Hugo tá sendo elogiado Tá indo muito bem Mas falhou agora Na marcação A bola veio do setor direito E veio dentro da grande área Para o Jenison Só a zaga do Corinthians Pode ressuscitar os mortos Deus Eu só quero falar Uma coisa Chupa Corinthians Ai, vou te falar Viu, De Paula E olha Já é o terceiro ano Péssimo Eu não tô gostando dele Faz três anos também Péssimo Ele não tem moral Pra falar nada Porque assim Tá jogando O nome O Wesley Disparou A batida Na trave Romero Cabeça E o Alberto É gol Com energia Gol Gol Do Corinthians Do Corinthians Do Corinthians Do Corinthians Do Corinthians Do Corinthians É do time do Pobras A Turingão E Yuri Alberto Camisa número nove O Wesley fez a jogada individual Pela ponta esquerda Chapou de fora da área Na gaveta A bola pegou No travessão Romero Meteu a cabeça nela Jogou dentro da pequena área Yuri dividiu E meteu pro fundo da rede Diminui o Corinthians Em Itaquera E Yuri Alberto E Yuri Alberto E Yuri Alberto Camisa número nove Corinthians Novo Horizonte No três E me parece Que tem uma parada técnica Agora Para hidratação Detalhação Esgrimes E aí nação Gostou do vídeo Eu sei que você gostou Então está esperando o que? Deixa seu like Compartilha o vídeo Para que mais Rubro negros Possam ter acesso Aos nossos conteúdos E é claro O principal Se inscreva no canal Se você ainda Não é inscrito É simples É de graça É só clicar Nesse botão Embaixo Inscrito E inscrever-se Fazendo isso Você vai estar Ajudando no crescimento Do canal Desse seu amigo Rubro negro Beleza? Até o próximo vídeo Saudações Rubro negras